E aí, manos, beleza? Tudo certo com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games. Hoje, Motortown, nós vamos trabalhar com a nossa Kombi de motorista de ônibus. É isso aí, nós vamos comprar a licença de motorista de ônibus para a nossa Kombi, tá? E vamos usar ela, obviamente, né? Então, vamos aqui na garagem, né? Opa! Não é para descer do carro, não, tio. Dirige aí. Vamos acionar aqui. Deixa eu dar uma olhadinha antes nos meus pneus, para ver que pneus eu estou usando. Tá certinho os pneus. Não tá certinho nada. Tá instalado os pneus errados, para variar. Instala os pneus certos na Kombi, faz favor. Por que será que não estava com meus pneus certos? Eu não sei. Beleza, agora tá com os pneus corretos. Não vemos nada, ok. Licença de táxi, não. Licença de ônibus, sim. 20 milzinho. É um gasto que depois nós vamos ter um retorno. Tá? Nós estamos aí com a nossa licença, então. Para ativar a licença, simples. Nós pegamos. Saímos. E entramos. Pronto. Tá aí, ó. Agora vamos ver o que eu faço. Muitas paradas, não quero. Só dentro da cidade também não. Parada. 13 paradas, 47 passageiros. Não. 40 passageiros, duas paradas. É esse aqui que nós queremos. Cidade a cidade. Tá? E vamos ver... O lucro que nós vamos ter aí, né? Porque também trabalhar nesse jogo aqui com esses veículos é divertido. E não, eu não vou fazer toda essa volta que ele tá mandando eu fazer. Mas de jeito nenhum. Nós vamos é aqui direto. Podemos estacionar em qualquer lugar. Para pegar os passageiros. Qualquer lugar que tenha aquela barrinha amarela, né? Obviamente. Pronto. E abrir a porta que eu não lembro onde abre, né? Eu acho que é aqui. Ih! Não é não. Pressiona aí. Aí, ó. E começou a entrar a gente. Olha que bacana. Tem tempo. Caraca, não tinha tempo não. Agora tem tempo. Fecha aí e vambora. Antes não tinha tempo. Para, carro! Antes não tinha tempo. Sai, caramba. Conforto. Querem conforto e querem velocidade no troço. Mas vão se catar? Não vai rolar, não. Vocês vão sem conforto. E eu vou sentando o cacete. Cara, que vacilo, velho. Até agora eu não tomei dano de conforto, hein? Acho que é só se bater. Ou andar na contramão, não sei. Olha o salto. Caramba, deixa eu trocar um pouquinho para a câmera de dentro. Não, é a polícia. É, agora eu tomei. Não posso frear bruscamente, pelo visto. Ai, ai, ai. Caraca, como é que eu vou vencer isso? É impossível. Eu não sabia desse detalhe aí do... Eu não sabia. Não tinha antes. Quando eu fiz de ônibus, não tinha esse negócio. Caraca, tô dando no bucho na Kombi. Eles não gostam que façam freada brusca. Mas curva 50 por hora dá para fazer. Vambora. Esse é o motorista mais louco do mundo. Vamos ver se eu chego antes de escurecer também. Vambora, 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 Kombi. Tá faltando nitro. Vocês têm que colocar a atualização de nitro nesse jogo, hein? 140, tô em cesta. Não, vai superaquecer o motor. É sério isso? Ah, brincadeira se eu superaque... Pá, superaqueceu mesmo, velho. Inacreditável. Ainda bem que é descida. Vamos que vamos. É, eu podia ter alongado um pouco essas marchas, né? Mas eu não sabia que ia ter corrida. Puta, faltando dois minutos. Ah, passei, passei. Já era. Não sei se vai dar tempo. Passei reto onde eu não deveria ter passado. Faltando dois minutos. Complicou. Complicou, minha vida. Complicou. Nossa, por que que tá dando essas quedas? Tem que dar uma olhada depois nas minhas configurações, né, gente? Pai, eu acho que dá tempo, hein? 800 metros, faltando um minuto e meio. Eu acho que dá tempo. Se eu não bater, dá tempo. E eu ainda termino com um pouco de conforto. Ah, tá. Ah, sério? Só porque eu pisei no freio? Ah, consegui. Consegui terminar a tempo. Consegui terminar a tempo. E com salva pra estacionar ainda, de boa. Olha só. Pode descer, gurizada. Valeu, valeu. Já é entrando gente ainda. Caramba. Ganhei um dinheirinho bacana. É, cuidado pra não atrapalhar o pessoal. Ei, matei um. Ah, vou dizer que, assim, né... Com a Kombi, tá dando de boa. Pra fazer o tempo, pelo visto. Aí. Com a Kombi, tá dando pra fazer de boa com o tempo. E só não ganhei o conforto, porque pisei demais no freio aquela hora. Só por causa disso. Porque se não... Vou até passar reto aqui. Será que eles vão gritar? Não. Não gritaram. Ha! Não tô acreditando. Fazer... Ônibus de Kombi... É muito bom. É muito bom. Dá certo. E ganha bastante. Ganha bastante mesmo. Vale a pena. Só tem que tomar cuidado pra não superaquecer demais. E a polícia vem atrás. Polícia xarope! Ah, mas não vai me pegar 160 km por hora. Cortou de giro. Deixa eu dar uma esfriada nesse motor. É que eu tô bem adiantado, na real. Ah, tá ótimo. Ah, nossa senhora. Tá bem bom. Vambora. 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 Não tem como eu não conseguir, né? Opa! Opa! Ah! É, estourei a Kombi. É, agora eu não sei se eu consigo mais. Hum, agora eu não sei se vai rolar mesmo. Que agora o superaquecimento vai acontecer muito fácil. E o motor também não vai trabalhar direito. Ah, perdi um desconforto por causa do acidente. É, nunca pegue esse busão. Perdi dois desconforto já. Vira, cara. Sai daí. Nossa senhora. Pelo menos terminei a tempo. É, pelo menos eu acabei a tempo. Pode abrir. Tá bom, pessoal, mas é o seguinte. Acabou o ônibus. Não tem mais, não. E eles continuam lá dentro. Tá bom. Beleza, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like. Acione as notificações aí. E se inscrevam no canal. Valeu e até a próxima.